Fala galera, bem-vindos ao mundo, então vou voltar com mais um vídeo pra vocês no canal de Minecraft E dessa vez, o que que vamos fazer, rapazada? Eu voltei um stage atrás, certo? E toco de novo com o invocador de aldeões aqui, por quê? É porque eu descobri que pra ele nascer fazendeiro ali Ele precisa de... De um decompositor Precisa de ter um decompositor na área dele ali Então, vamos ver se eu acho esse item, né? Vamos ver se eu acho isso aqui, ó Compostador Tá, é fácil de fazer Dá pra fazer tranquilo aqui com isso, com essa madeira Deixa eu pegar aqui Como que faz o slab de madeira mesmo? É assim Sim, isso Pronto Certo, aí o... Não sei o que faz assim Ok Então, vamos lá Vamos colocar ali Na área Que falaram que é assim que Nasce o aldeão Fazendeiro Vamos colocar aqui Será que ele pula aqui? Pula, hein? Vou fazer o seguinte Acho que é assim Ele não pula Vamos pôr um aqui também Certo? Vamos ver aqui Esse aqui é o que? Temos um fazendeiro Temos outros fazendeiros também Olha que beleza Ok Ele tá colhendo ali Os bagulhos Olha ele Vai colhendo Vai plantando os bagulhos Pra mim, mano Isso é sensacional, mano Na moral Isso é sensacional Rapaziada Muito bom Eu só preciso arrumar isso aqui Porque não deu certo não Deixa eu colocar aqui Arrumar ali Pegar uma terra E arrumar aquilo ali E aí Amém. Ok. Tem picareta? Tem. Ok. Ok. Bom, eles estão trabalhando, né? Mas o certo seria eles guardarem as coisas aqui, né? Espero que eles guardem. Esse aqui dá esmeralda. Tá. É interessante, cara. 20 trigo por esmeralda é interessante. Eu tô pensando se eu não vou deixar só trigo aqui, velho. Pra eles plantarem. E eu faço uma plantaçãozinha depois de cenoura em outro lugar. Eu preciso de... Eu preciso de tocha, cara. Eu quero tocha pra... iluminar aquela região ali, velho. Vamos lá. Carvão acho que tá lá em cima. Agora... Bom, pelo menos agora temos uma farm funcional, né? aqui. Aqui é isso. Tá bom assim. Depois eu tenho que ver o que eu vou fazer naquelas outras ilhas. Mas deixa eu cuidar disso aqui primeiro. Deixa eu cuidar da iluminação aqui pra esses carinhas aqui não ficarem... no escuro. Tá certo. Eu acho que ele tá bem iluminado. Vamos deixar os carinhas aqui. Vamos lá. Nossas vaquinhas estão como? São bem bonitinhas. São bonitinhas as nossas vaquinhas. A gente precisaria dar uma, né? Uma multiplicada nela ali agora. Eu tenho trigo? Deixa eu ver se eu tenho algum trigo aqui. Tem três. Vai dar pra fazer uma. Olha. Vai ser uma filhotinha aí que eu sei. Vai ser uma filhotinha que eu sei, rapaziada. Eles entraram pra dentro da casa já? Acho que sim. Agora deixa eu entrar pra dentro de casa. Eu preciso fazer Eu queria fazer uma trap De monstros Se vocês deram a sugestão de fazer Mas eu não faço ideia de como começar a fazer Eu sei que eu preciso de muita Eu preciso de muita Eu preciso de muita pedra Tá ligado?